Venceu o meu Vasco ontem na Arena Condá, né? Debaixo de muita chuva, até o carrinho Maca atolou no gramado da Arena Condá. Foi força de chuva lá em Chapecó. Daqui a pouquinho os gols do Brasileirão. Vamos começar com os joguinhos abertos de Santa Catarina, porque ontem encerrou os joguinhos lá em Caçador. Joinville foi a cidade campeã geral. 152 pontos para Joinville. Jaraguá ficou em segundo com 138 pontos. Itajaí em terceiro com 136 pontos. 110 cidades competiram em 19 modalidades esportivas. A última competição foi o futsal masculino. Joinville venceu o Jaraguá do Sul por 5x3 e ainda foi campeã geral. Então parabéns Joinville. O futsal, a última modalidade, campeã Joinville no clássico com o Jaraguá do Sul. E o município de Itajaí ficou em terceiro lugar, fazendo bonito também. A gente, ao longo dos dias, vem trazendo as informações dos bons resultados dos nossos atletas nos joguinhos abertos. Final de semana foram realizados os jogos da semifinal do Catarinense Sub-20. Marcílio e Criciúma empataram no Gigantão em 2x2. Já o Barra venceu fora de casa. Veja os gols. Em Tubarão, o Barra venceu o Ercílio Luz com os gols no segundo tempo. Simon abriu o placar para o Pescador. Na cobrança de falta, João Vítor Perim cabeceou para o gol. 2x0. No Gigantão, um gramado castigado e a campanha Viva Raul, Marcílio e Criciúma se enfrentaram em jogo de muitos gols. O Tigre saiu na frente com o Lira. Mais um cruzamento na área e Tiaguinho, sem marcação, ampliou para o Criciúma. 2x0. A reação marcilista veio ainda no primeiro tempo. Pedrinho chutou forte e descontou para o Marcílio. O empate veio com um bonito gol. Cauê na meia lua. Que golaço garoto. 2x2. Jogo bom, jogo bom no Gigantão. Marcílio e Criciúma, esse 2x2 que deixa o Marcílio vivo para a semana que vem. Barra e Ercílio voltam a se enfrentar no sábado, 3 da tarde. Já a Criciúma e Marcílio será segunda-feira, às 5 horas, no Heriberto Ilse, em Criciúma. Abut de Camburiú foi campeão da Copa América de Futsal de base. Essa é a maior competição de base da América do Sul. Participaram times de futsal do Brasil e do exterior. Na final, disputada sexta-feira, o time Monte Alegre Sub-14 venceu Tunalusa, do Pará, por 4x1. Luan ainda foi o artilheiro da competição e o Chitão, eleito o melhor treinador. A Copa América de Futsal foi realizada em Balneário Camburiú. Parabéns ao Abut, campeão então, no final de semana, sexta-feira, com o título da Copa América de Futsal de base. E o vôlei de Balneário Camburiú, vôlei de praia, foi vice-campeão do Circuito Brasileiro Interclube Sub-19. Campeonato foi disputado em Uberlândia, Minas Gerais. Tomás jogou ao lado de Arthur, que é de Jaraguá do Sul. Já a dupla feminina, Manu e Isabela, finalizou a participação em quinto lugar. Quinta-feira tem mais, hein? Vôlei de praia de BC. O Tomás vai para a Serra, no Espírito Santo, competir no Sub-17. Já a Manu vai fazer dupla com a Isabela e Pitol, para competir no Brasileiro Escolar em Tocantins. Como viaja o vôlei de praia de Balneário Camburiú e sempre conquistando bons resultados, a gente fala aqui no Balanço Geral. Voltando para o futebol, o jogo da volta da segunda fase da Série B do Catarinense. O Juventus é o primeiro classificado. Olha só. Na Vila Oficinas, Tubarão e Juventus empataram. O Juve jogava pelo empate e saiu na frente. Gol de Giovani. O Tubarão empatou com o Giovani Soares, após bobagem da defesa do Juventus. Mas ficou só nisso. Um a um e o Juventus classificou. Gol de presente. É, o Juventus agora enfrenta o Caravaggio na semifinal, valendo o acesso para a elite do futebol catarinense. Hoje, às 20h, no Gigantão, Carlos Senor e Camburiú se enfrentam. Lembrando que o Carreno venceu o primeiro jogo por 1x0. Então, se empatar, o Carlos Senor avança para a semifinal e vai fazer o confronto do acesso com o Santa Catarina. Camburiú vai precisar vencer por dois gols ou mais para classificar. Em caso de vitória por 1x0 ou por um gol de diferença, decisão nos pênaltis. Jogo bem legal hoje no estádio, doutor Ercílio Luz, Carlos Senor e Camburiú, pela segunda fase da Série B do Catarinense. E pela Série B do Brasileiro, o Brusque perdeu para o Lanterna Guarani. E o Caleb lembrou, né? O gramado lá do Brinco de Ouro da Princesa. Muito bom, mas o Brusque perdeu para o Lanterna. Veja como foi. No Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani venceu com um gol de cabeça de Matheus Bueno. O Bugri não vencia a 13 jogos. Já o Brusque encerrou uma sequência de oito jogos sem derrota. Uma das coisas que me incomoda, durante esses oito jogos, e já cobrei os atletas dentro do vestiário, é justamente quando a gente chega com a possibilidade real de poder sair do rebaixamento, a gente faz um jogo um pouco abaixo. Existe a ansiedade para poder sair logo da zona de rebaixamento, mas ela só vai ser possível com equilíbrio, planejamento e principalmente com uma boa execução. Pois é, o Brusque perdeu a grande oportunidade de deixar a zona de rebaixamento. Essa derrota para o Lanterna Guarani foi um péssimo resultado. O quadricolor volta a campo nesta sexta-feira contra o América Mineiro. O jogo será na ressacada em Floripa. O Brusque não joga mais no Gigantão, por opção, vai mandar o jogo lá no gramado da ressacada e o América está fazendo campanha, brigando pelo G4, pelo acesso, então é um jogo bem difícil. Mais uma vez em Floripa, porque o Augusto Bauer não está pronto. Mais gols agora do Brasileirão Série A na tela. Vamos ter que ver aí o Grêmio ganhando do Vasco e os outros jogos também. Dá uma olhada. Jogando no Alfredo Giacone, o Criciúma venceu o Juventude. Bolassi fez o primeiro do Tigre. Luiz Oiyama empatou a partida. E Bolassi, de novo, garantiu os três pontos para o time do Sul do Estado. O Palmeiras perdeu por 2 a 0 para o Vitória. Osvaldo e Mateuzinho marcaram para o Leão da Barra. Bahia e Inter empataram em 1 a 1. David Duarte fez para o Tricolor de Aço. E Borré deixou tudo igual. O Cruzeiro venceu o Botafogo por 3 a 0. William, Lautaro e Barreal fizeram os gols da Raposa. No Castelão Fortaleza e São Paulo, Kaiser fez o gol da vitória do Tricolor Cearense. O Fluminense conseguiu a terceira vitória consecutiva. Cauã Elias fez o gol contra o Bragantino. O novo líder Flamengo venceu o Atlético Goianiense. Pedro e Arrascaeta marcaram para o Mengão. Em Chapecó, na Arena Condá, Grêmio e Vasco. Soteudo garantiu a vitória do Tricolor Gaúcho. Atlético Mineiro venceu o Corinthians por 2 a 1. Hulk fez os dois do galo. E Yuri marcou o do timão. Mesmo resultado de Cuiabá e Atlético Paranaense. Julimar e Diório fizeram para o Furacão. E para a gente fechar, olha que legal. Que tal a partida de futebol nas alturas? Pois é, o jogo aconteceu a 3 quilômetros de altitude com o Surreal Team. Um dos principais obstáculos foi ajustar o peso da bola para se adequar aos diferentes modos de queda. Isso foi em Balneário Camboriú. Voo de barriga, voo sentado e voo vertical. Foram desenvolvidas três versões da bola, cada uma projetada para garantir estabilidade e precisão durante o trajeto. Além disso, fitas estabilizadoras foram aplicadas, garantindo um voo controlado. A preparação envolveu três meses de intensa pré-produção e várias decolagens iniciais para ajustes e testes. As bolas foram confeccionadas com areia e espuma expansiva para atingir o peso e o equilíbrio ideal. Além dos membros do time Surreal, Surreal Team, o projeto contou com a participação de alguns dos melhores paraquedistas do Brasil e também cinegrafistas especializados em capturas em queda livre. Vamos combinar com o pessoal da FG? De repente, na próxima, vai...